Quando toca essa as piranha enlouquece Tem piranha que sobe Tem piranha que sobe Tem piranha que mexe, que mexe, que mexe Joga pepeca pro chefe Que mexe, que mexe, que mexe Que mexe, que mexe, mexe Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, calçose colega Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, calça os colegas Puta que pariu, eita porra Mano Lucas Mix vai te tacar Desce na rola, desce na rola Sobe na rola, desce na rola, vai Quando toca essa as piranha enlouquece Tem piranha que sobe, tem piranha que desce Tem piranha que sobe, tem piranha que mexe Caralho, mané, que barulho doidão Leve o seu rique, TDA, na divulgação, né? Jorra pepeca pro chefe Que mexe, que mexe, mexe Que mexe, que mexe, mexe Jorra pepeca pro chefe Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, calça os colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, calça os colegas Puta que pariu, eita porra, o Mano Lucas Vicks vai te tacar rola Desce na rola, sobe na rola, sobe na rola, sobe na rola, vai